Agora eu vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar Chegamos a Jottsin Trânsito 2018 Novamente em Macararache Mas essa vida não está solta Eu pergunto com que macarar Com que macarar eu vou Chegamos aí, depois de um grande ano de aventuras A nova temporada do Macararache Do Jottsin Trânsito Começando o nosso ano arbitrariamente Dia 14 de janeiro de 2018 Feliz ano novo! Então, vocês vão ver que o layout mudou um pouco Tem a ver também com a série de outros de 2018 Que está sendo publicada Então esse vídeo vai ser uma junção De um vídeo que eu publiquei no final do ano De 2017 Mais o do de 2018 Do Macararache Isso tudo vai estar no link Caso você esteja assistindo isso Sem ter visto dos links Para e vai assistir Porque eu estou supondo que você já assistiu Então hoje a gente vai falar De uma maneira mais importante Sobre a entrada de Júpiter Na Naqshatra de Vishaka Bom, de uma maneira mais tranquila Isso daqui agora representa combustão Então esse é um período onde Chukra vai estar combusto Do início do período até o dia 11 do 2 Quando ela sai de combustão Ela termina em 7 graus de Kumba Bom, a mesma coisa aqui para Buda Ele entra em combustão dia 27 do 1 Ele entra em Makararache dia 28 do 1 E esse é um período onde a gente vai ter A tentativa de Chukra e Buda Se sobrepujarem a Surya Surya está expresso aqui O que vai mudar é o disco em cima Então esse período é um período intenso De transformação kármica No sentido de Haverem dois aliados De Shani Que é o regente de Surya Buscando Usurpar o trono No vídeo que vocês viram lá Do Jyotis 2018 O tema é Limpando as relações Mas basicamente Esse é um processo intenso Kármico Que está acontecendo Por quê? Porque Chukra e Buda São amigos de Shani Eles os dois estão fortes Nesse período E Surya está num Rashi Relativamente inimigo Ainda que ele esteja aparecendo Como Sama aqui Porque Shani está próximo Então aqui está a classificação Neutro Amigável Neutro Super amigável Amigável Em casa Neutro Super amigável Por não ter ninguém Chato Em período inimigo Ou debilitado Teoricamente Esse é um período Que vai ser muito benéfico Para a vida de todo mundo Em geral 14 do 1 A 12 do 2 De 2018 Bom Então Nesse período A gente ainda tem aqui o Keto Entrando na história A gente vai ter o eclipse Dia 31 Que é o período Que o Surya sai da minhoca Por que o Surya sai da minhoca? Porque Erarro Está girando nesse sentido Anti-horário E no momento em que O Surya passar pelo Keto A gente vai ter O eclipse lunar Lá para o dia 31 Do 1 É esse período Mas é um período Onde o Surya Estando fora da minhoca Ajuda a vida Essa vida presente E relativamente Assim ter mais palco E esse período Vai acontecer justamente Com o Buda E o Shukra Meio que tentando Tomar o palco Do Surya Então esse é um período De motim Digamos assim Karmicamente falando O que a gente tem De importante Nesse período O Shani Ele está lá Quietão Ainda está na mesma Na Kishatra Está em Mula Ele por enquanto Não está causando Nada de mais O Kudya Ele está saindo De um estado De mitra Por conta da relação Que ele estava Com o Shukra E está entrando Num Swakshetra E principalmente Atenção para isso aqui Ele está começando A expectar O nosso amigo Keto A gente vai ter Uma importância Bem grande disso Para frente Se você já está assistindo Os de 2018 Você vai ver lá Mas basicamente A gente vai ter Uma grande Sessão De Kudya E Keto Esse ano E esse período Com esse aspecto De Kudya A partir Da casa natal Dele Relativamente Tudo bem Que isso vai diminuir Um pouco Ao longo desse período Vai dar um glimpse Vai dar um olhar Para o futuro Em relação Ao que vai vir Quando chegar A conjunção De Kudya E Keto Lá Para agosto Desse ano Então esse é um Um breve Trailer Do que vai aparecer No nosso cinema Kármico Mais para frente O que está de ressaltado Nesse vídeo de hoje Assim Rahu está relativamente Tranquilo aqui Ele está recebendo O Drishti Tanto de Shukra Quanto de Surya Mas esses Drishti Esses aspectos Eles são mais Assim A não ser que Ou teu Shukra Ou teu Surya Ou teu Rahu Esteja muito ativo No teu Vinshotri Aí só dá para saber Ver no teu mapa Se você quiser A gente faz isso Por sessão particular Esse aspecto Do Rahu Não vai ser tão relevante Esse aspecto Do Kudya Sobre o Keto Vai tender a ter Muito mais impacto Porque Kudya Está meio que Entrando numa casa dele O Keto Está meio que No lugar onde O Kudya Fica exaltado E esse vai ser O nosso grande drama De 2018 Mas falando Sobre essa Nakshatra Essa Nakshatra É uma Nakshatra Regida por Guru Brihaspatini Vinshotri E esse é um período Relativamente benéfico Para as pessoas Conseguirem alcançar Ferramentas espirituais Para lidar conta Da turbulência Que vem lá Para o meio do ano Como esse ano Eu já fiz O 2018 inteiro Dá para ter uma noção Enquanto estou gravando aqui Uma cara O que vai acontecer Até o dano Que já vai sendo publicado De uma vez só Agora vocês podem assistir Essa entrada em Bichaca É onde O triunfo De Suat Começa a ter Algumas questões Além do que está acontecendo E leva algum grau De reflexão Em relação ao papel Do materialismo Na vida Esse período Ele vai ficar Ainda alguns meses Antes de ele ficar Retrógrado Quando o sur Chegar mais ou menos Aqui a mina E começar a voltar Para Tula Ele vai sair De Tula Em 8 do 3 Ainda tem um tempo Ainda pela frente Então Esse período Esse trânsito De Brihaspati Que a gente viu Já no vídeo Lá de 2017 Do final do ano A gente vai acompanhar Ele mais com cuidado Agora Durante esse ano Porque A gente já fez Uma prévia Nos outros vídeos Vai dar para ir Um pouco mais profundo Nisso Não vou chegar No nível dos padas Porque ainda é um olhar Muito detalhista Pode ser que ano que vem A gente já tenha Maturidade para isso Mas eu gostaria Que vocês Observassem Por gentileza A partir do dia 28 do 1 Como se dá O seu processo De busca espiritual Como se dá O seu processo De relação Com seus professores Espirituais Não os professores De matemática Não posso ser Professores espirituais Mas Guru Está expresso Sobre pessoas Que te ajudam A viver Com mais sabedoria E não é exatamente Com mais técnicas No sentido Do Buda Que é Quem é O nosso professor No ocidente A gente No ocidente Chamaria O Brihaspati Mais de padre Do que de professor Ou de monge Ou qualquer coisa Nesse sentido Então Esse é um período Importante Além do que foi Conversado Nos outros vídeos Que é o período De entrada Do guru Brihaspati Na Nakshatra De Vishak Ele está saindo De Suat Que era governado Por Garro Isso está fazendo Com que as pessoas Tenham mais capacidade De aspirar A transformar Os ganhos Da vida materialista Em algum caminho Espiritualista Então é isso Para quem está Com o guru ativo No Vinshotari É bem bom Fora isso A questão Dos aspectos Nesse período Fica muito reduzido Porque tem muitas Questões de conjunção E nesse período Cuidado com O Shukara Queimando Porque ele vai Estar queimando bravo Ainda que a situação Esteja melhorando Cuidado com O Buda Queimando Porque ele vai Estar queimando Crescentemente Então observa Que 28 do 1 É tanto o período Onde o guru Entra em Vishaka Quanto o Buda Entra em Makararashi O que faz Uma mudança Dentro das perspectivas De aprendizado Num lado Indo mais Para o espiritualista No outro lado Indo mais Para resultados Materiais Bom Espero que vocês Tenham Sobrevivido Aguardo vocês Na próxima sessão Namastê